Então gente, falando aqui um pouquinho da nossa experiência com a comida argentina Eles oferecem um menu do dia, que é isso que você tem que pedir pra você economizar na sua viagem Geralmente vem com entrada, que a gente acabou de comer Mas vem uns pasteizinhos, muito gostosos de carne Vem o prato principal, que eu pedi, tanto eu como o Márcio, a gente pediu a milanesa napolitana Batatinha, enfim Aí também eles acompanham um vinho E acompanham esses pãezinhos com um molho Agora vamos falar de valores Geralmente o menu do dia vai variar entre 1.600 pesos argentinos A 1.700, 1.800, até 2.000 você vai achar esse menu do dia Todos com a entrada, o prato principal, acompanhando ou a gasosa, que eles chamam de refrigerante aqui, ou o vinho E aí tem esse pãozinho com molho e o valor convertido em reais É gente, vocês convertem, até porque a gente está fazendo essa viagem agora, né, fevereiro de 2023 Então, vai depender também da época E tem lugares que eles não oferecem a entrada, mas oferecem sobremesa Sim, sim, mas você está dizendo que tem locais aqui que eles oferecem, eles não oferecem a entrada, mas aí eles oferecem a sobremesa Então, aí você vê o que você vai querer, né, se vai ser a entrada, se vai ser a sobremesa E também, também, dá uma variação de preço Pouca coisa, mas também tem essa questão Mas, aqui está muito bom, gostoso e tudo Mas, assim, eu estou ainda pensando naquela comida, né, que a gente comeu ontem, naquela massa Que estava deliciosa Mas, aqui também está muito bom, viu, gente? Mas, aqui está muito bom Mas, aqui está muito bom